Oi, oi, meus amores! Tudo de boa, gente? Espero muito que sim. Olha só, gente, eu me encontrei aqui no Calçadão Miguel Arraio, certo? Eu estou aqui no Setor Verde, gente, e eu vim até a Clarinha Kid, certo? Eles trabalham aqui com uma coleção incrível aqui na moda infantil. Eles têm blusinhas, têm conjunto, têm vestido, muita variedade. Vamos conferir aqui tudo comigo. Fica até o finalzinho do vídeo. Já se inscreve se não for inscrito, ativa o sininho pra sempre estar por dentro aqui das novidades, hein? Sempre estou com novidades aqui diretamente aqui do fabricante de Pernambuco. Olha só, gente, eu vou iniciar mostrando pra vocês os vestidos. Olha só, vestidos, fica de R$ 6,00. Lembrando, toda a mercadoria dela tem um preço único de apenas R$ 6,00. Tanto os vestidos, quanto as blusas e quanto os conjuntos. Todas elas ficam de R$ 6,00. Os vestidinhos têm tamanho M e tamanho G. Fica de R$ 6,00. Ela tem muita variedade, ó, de modelinho, também estampa, certo? Vamos conferir, olha só, gente, cada um vestido lindo, custando apenas R$ 6,00. Tamanho M e tamanho G, viu, gente? Variedades de modelo. Muito linda. Agora pra Dia das Crianças, hein, gente? Pra vocês estocarem aí a loja, né? Com certeza vai ser recorde de venda aí na sua cidade. Olha só que fofurice, gente. Apenas R$ 6,00, certo? Tem um vestido e também tem um macaquinho que a gente vai mostrar pra vocês, conjuntos. Olha só, esses aqui são os macaquinhos. Fica de R$ 6,00 também. Os macaquinhos têm tamanho único, gente. Mas, veja, gente, meninas de 2 até 4 anos, certo? Olha que fofurice. Custando apenas R$ 6,00. Vocês vão encontrar também blusinhas. Olha só, imensidade de modelos em blusinha. Na malha, fio torcido. A mercadoria dela é bem feitinha, ó, bem costurada. Olha só esse acabamento, gente. Perfeito, hein? R$ 6,00 apenas. Variedades de modelos, estampas e cores. Se vocês terem, vão encontrar uma coleção incrível. E elas têm tamanhos. E, gente, as blusinhas têm um tamanho P, M e G. Muitas variedades em estampa. A mercadoria dela, na hora do pedido, vai toda bem surtida. As estampas. A mercadoria dela é bem feita, bem costurada. Pode comprar de olhos fechados, porque a mercadoria dela é muito boa. Tem conjuntinhos também, olha só. Os conjuntinhos ficam no valor de apenas R$ 6,00 também. Gente, veste um tamanho único, mas veste criança de 2 até 4 anos, certo? E fica de R$ 6,00. Olha só, gente. Os vestidinhos ficam de R$ 6,00, como eu falei. Veste tamanho M e tamanho G. Ela tem Summerplex a malha e também tem eles em algodão, certo? Opcional e pro cliente. E os macaquinhos delas e os conjuntos, todos eles são em Summerplex. Summerplex é uma malha muito boa, que dá um caimento muito bom no corpo, certo? Confortável pra criança, ótimo, gente. E a mercadoria dela é bem feitinha. Olha só o acabamento. Mostrando aqui pra vocês. Olha só esse acabamento, perfeito. Muito boa a mercadoria dela. Super recomendo, super indico. E o bom porque aqui a entrega é garantida, viu? Pode comprar que com certeza a sua mercadoria vai chegar tudo certinho aí na sua cidade. Olha só, gente. Então, vamos entrar em contato, adquirir de vocês. Não perde tempo. Corre já e faça o seu pedido. Zap de venda é 819-941-4383-819-8950-4771-819-9164-1081. Esses três números são pra contato, certo? Ela entrega através de excursões, transportadora, com um pedido mínimo de 20 peças. Ela tem vendas presenciais aqui no Calçadão Miguel Arraes, no Setor Verde, na Rua A, Banco 132. Entre em contato com ela. Eu garanto já de vocês. Corre já pra estocar a loja, gente. Dá tempo. Dia das crianças tá chegando, né? Vamos estocar a loja porque aqui a entrega é garantida. Ela entrega tudo certinho e a mercadoria dela é ótima, gente. O acabamento perfeito. Vocês vão amar. Então é isso aí, meus amores. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras pra vocês. Até o próximo vídeo. Não esquecem de se inscrever e deixar aquele likezinho que ajuda aqui bastante o canal. Tchau, tchau. Tchau.